Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós estamos de volta com um vídeo para mobile. Como eu falei para vocês, toda semana eu vou trazer um vídeo de algum jogo mobile aí para vocês. E hoje, um jogo novo, um jogo que ainda está na fase de pré-cadastro, é isso mesmo. O pessoal da Netmarble entrou em contato comigo, me deu aí o acesso antecipado ao jogo e eu quero trazê-lo para vocês, vocês que vão poder ter a chance de se pré-cadastrar em um link que vai estar na descrição, já vou comentar mais para vocês. O jogo de hoje é o Lineage 2 Revolution, que vai ser lançado tanto para Android quanto para iOS. E antes que você fale, ah Tixinha, você falou o nome do jogo errado? Não, tá certo. A Netmarble entrou em contato e eles me falaram, o nome é Lineage 2 e não Lineage, fechou? A gente falou errado durante a vida inteira, bora para o Lineage 2 Revolution, que eu vou mostrar tudo. É um MMO para iOS e Android de mundo aberto, galera, e você vai poder jogar em breve. O jogo deve ser lançado aí em maio e se você quiser fazer o pré-cadastro para ganhar um item, ganhar um monte de coisa já antecipado, link na descrição, fechou? Então vamos para o jogo, galera, que eu já quero criar a minha classe e saber o que eu posso fazer dentro desse jogo de mundo aberto aí do Lineage 2. Vamos lá. Humano, então, posso criar, beleza. Elfo, opa, ó, aí sim, hein. Ah, um arqueiro, um elfo arqueiro, top, hein. Elfo sombrio, pelo jeito, né, e sombrio. Ó, aí eu curti, hein. Aí eu curti, campeão, mas força, força não, um herói com força aí, com soco, com tudo. E uma anã. Ah, eu posso criar um melão. Aí, ó, melãozinho. Uma anã. Eu gosto de jogar com um personagem de estatura menor nos jogos de MMO, eles têm um hitbox menor, né. Então eu vou criar uma anã. Vamos lá, anã, próximo. Ah, e agora eu posso escolher a classe. Então eu posso ser guerreiro, lutador que ataca e alcance corpo a corpo, ladino, hábio usar o punhal ou arco, e místico, causa dano, que usa magia pra atacar os inimigos. Eu vou de místico, eu vou de místico. Ah, eu tenho estilo A, estilo B e estilo C. Estilo A, assim mesmo. E tem a movimentação aqui, dá um oizinho. Eita, mete fogo e mete raio, beleza. Vamos inserir o nosso nome aí, Tixinha 2. Fechou? Vamos criar o personagem e vamos ter a primeira experiência aí dentro do nosso jogo. Começando com uma cutscene bonita, como eu disse pra vocês, o jogo está ainda na fase de pré-registro, ele ainda não foi lançado, será lançado paracato, tudo em português. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa, obrigado Netmarble. Tudo em português é lindo. E aí, você vai poder jogar ele a partir de maio, quando ele for lançado. Eu devo trazer ele de novo aqui no canal, então fica ligado aí já nos vídeos. Vamos lá, bem-vindo, sua primeira vez na Ilha Falandes, pressione aqui, avança para a opção automática. Ah, como a maioria dos MMOs mobiles, você tem a parte de poder andar automaticamente, né? Faço algum serviço para a família, vamos fazer a quest, vai me dar experiência, ouro e uma poçãozinha. Fechou? Então, essa parte de você fazer a missão de maneira automática, quando você não conhece o mapa, eu acho muito bacana, é de qualquer jogo mobile, é bem legal. Você vai começar a se situar com o jogo, situar com o mapa, quando você não sabe onde andar. Isso deixa para jogadores que não são tão experientes em MMOs, sua experiência muito melhor, né? Mais uma jornada, fiz, fiz. Ganhei uma poçãozinha. A missão automática para depois de cumprida. Para depois de cumprida, beleza. Toque de novo, fechou, Bahia. Vamos que vamos então, ótimas aventuras. Tem os lobos causando os problemas, dê um jeito nos lobos. Ah, mano, mas aí, se é automática, eu não quero matar os lobos eu mesmo, né? Aí, fechou. Vamos lá, então, matando o urso, eu tenho skill. Eita. Ah, muito fácil. Já matei dois. Ataco de longe, né? Eita, bobei. Bobei, bobei, bobei. Vira para cá. Aê. Taque em área, né? Por ser um mago. Bastante dano. Quatro, falta um. Taca a distância. Estou fortinho até. Level baixo, mas eu estou fortinho. Então. Matei os cinco lobos. Aproveitar e matar esse outro que apareceu aqui. Aproveitar e matar esse outro. Fazer um pouco de experiência fora da quest, né? Fora da missão. Cara, as animações do personagem estão lindas. E vamos voltar a andar em automático aí. Quinze metros, está bem do lado. As animações do personagem estão maravilhosas. Que isso? Eu estava procurando um MMO. Sério, caiu com uma luva para jogar no celular, tranquilamente. E aí, meu, olha isso. Caiu com uma luva, como eu disse. Vamos lá, terminei a missão. Você cuidou rápido dos lobos. É lógico. Aqui a gente mata tudo. Mata logo, mata tudo. Ah, ganhei. Vou ganhar, vou ganhar. Coisa. Esse aqui, ó. Ursos vermelhos. Vamos lá em direção aos Ursos vermelhos. Não estou mais no automático. Sou eu que estou andando agora. Hum, ursão, hein? Tem uma habilidade só por enquanto, né? Então, nível 1. Então, 160 de vida. Eu tenho umas poções aqui para usar. Deixa eu ver. Ah, tá. Cura automático. Beleza. Você clica, ele já cura tudo. Dois Ursos. 3 barra 6. Fechou. Precisa botar mais. Legal que se você ver no mapa, você aperta o M, aparece o mapa, né? Lembrando que eu estou usando o Blue Stacks para gravar. Ele mostra certo onde você está no mapa, beleza? E aí, aqui em cima, no minimapa, ele mostra os monstros da Quest, como vocês podem ver. Na real, vocês não podem ver porque minha câmera está em cima. Mas eu já mostro para vocês. 4, 5. É difícil. Começo de MMO para Mago é sempre complicado, né? Apanha bastante. Eu vou tirar minha câmera do lugar aqui para vocês verem. Está vendo? Aí eles mostram os monstros vermelhinhos. E aí, quando é monstro de Quest, ele fica com uma bolinha laranja. Cara, por enquanto, o level 1 é a primeira impressão. As animações estão muito bonitas. O gráfico do jogo está muito bonito. A engine do jogo, muito bonita mesmo. E essas cutscenes aí, ó. Lembrando, é um jogo mobile, galera. Tanto para Android quanto para iOS. É poder jogar em qualquer dispositivo que você quiser. Então, esse porto é nosso. Está se achando, hein? Está se achando demais. Capitão Mercenário Douglas. Obrigado pela recompensa. Aí, passei de level. Gaini mais poder. Ah, tá. Ele já mostra para equipar a armadura automaticamente. Quer dizer que ela é melhor que a minha. Oh! Lindo. Equipar o item e mudar aqui dentro do jogo. Para mim, é a melhor feature que tem em qualquer MMO. Você precisa disso no jogo. Deixar o seu personagem bonitinho. Por enquanto, está maravilhoso. Vamos continuar aí as nossas quests. Ganhar mais potes. Vamos para cima. Vamos. Está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Vamos lá. Mais uma missão. Aí, ó. Ahn. O orc estava tentando... Entendi, eu entendi. Meio que numa... Não é nem uma missão aqui, né? Mais uma missão para derrotar esses orcs que estão na ponte que acabaram de enxergar. Propilamente, eu sou forte. Sou muito forte, né? Nunca vi um mago perder para um orc. Para trás, para trás aqui. Aqui. Espamando os ataques. Fechou. Matei. Ahnão, preciso derrotar a escolta orc agora. Lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Calma. Ações iniciais, né? Proteger a turma. Aqui na frente tem mais um. Falou! Valeu! Desse lado tem outro. Falou, valeu também. É nóis. Nasceu outro aqui. Finalizar ele. Bom, escolta a orc acabou. Encontra o capitão. Vamos lá. Passou no portal. Carregou rápido. Ele deve ter ido para o porto. Vamos lá, vamos no porto. Vamos lá, automático. 45 metros. Está um pouco distante, então. Muito, muito bom, velho. Eu tenho já, né? Esse pré-download feito no meu iPhone, como é iOS. Como eu já falei para vocês no outro vídeo mobile, eu não consigo gravar tanto, né? Por ser um iOS. Eu não sei como eu faço isso. Já fui atrás e não consegui achar de jeito certo. É, por isso que eu gravo aqui pelo BlueStacks também para vocês. Mas você vai poder jogar tanto no Android quanto no iOS a qualquer lugar e qualquer momento que você quiser. Meu Deus! E aí, chegou o capitão. Tenho skill. Um segundo. Um segundo voltou. Use skill, use skill, use skill. Nice. Opa. Tenta kaitar ele, né? Trazer ele para trás. Levar para o capitão aqui. O capitão da guarda, o Harald, me ajuda. Mais uma skill. Um segundo. 2% de vida. Já é. Nossa, ele deu uma rodada assim. Na cara dele. Lindo, lindo. Episódio concluído. Ah, ele é feito em episódios. Muito bonito. Episódio 1x1. Nascimento de um herói. Todos os itens que eu ganhei. Recompensa. Aqui está o nosso inventário pela primeira vez. Ah, ele tem o auto equipamento. Gosto, gosto bastante. Ele vai equipar os itens mais fáceis. Há virem adventores novos, né? Está aí equipando para mim. Beleza, ele aumenta meu poder. Legal. Então, você não vai ter muito segredo também para, tipo, auto equipar os itens. Qual é mais forte? Qual não é? Já que você não conhece. Quando você vira experiente, você sabe qual é mais forte. Qual não é? Achei que era meu fim. De outro jeito, a gente ia te recompensar. Já sei. Posso te ensinar a aprimorar os seus equipamentos. Bora. Vamos lá. Vamos forjar equipamento. Aumentar o nível do equipamento. É. É. Aqui no inventário. Aqui na armadura. B. É um equipamento bom. Forjar. Vários jeitos de fortalecer usando a forja. Novo nível. Beleza. Novo nível e usa equipamento como material para melhorar. Ah, tá. Eu vou gastar equipamento e ter uma taxa de ouro. Beleza. Então, está aí. Ele vai do nível 1 para o nível 3. Gasta 2 mil de ouro. Eu tenho 5 mil. Pá. Nível 3. Beleza. E agora vamos equipar no auto equipamento. Ok. Aumentar o nível de equipamento é o jeito mais fácil de melhorar suas habilidades de combate. Quero muito chegar e ter mais habilidade aqui no jogo para vocês. Aê. Foi só falar. Ganhei um golpe de fogo. Nossa. Vamos testar esse golpe de fogo aqui nesses bichos. Cadê? Aqui, ó. Maruco. Nossa. Dá um knockback. Você viu? E ainda tenho esse. Nossa. Estou ficando muito forte. Nossa. Estou muito forte. Já posso PVP. Já posso tentar X1. Qualquer pessoa aí que joga o jogo. Deixa no chat quem quer X1. Contra mim. Contra a minha pessoa. Level 4. Aqui, ó. Vamos tentar pegar tudo isso aqui, ó. Derrubei. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Eu vou upar muito rápido com essas habilidades. Estou muito forte. Seguinte, clã. Essas foram as minhas primeiras impressões do jogo. Como eu falei, o pessoal da Nightmobile me deu esse acesso antecipado aí. Esse pré-registro para eu poder jogar com vocês. E eles me deram ainda, por ser um pré-registro, alguns bônus onde eu posso tentar colocar meu personagem no level máximo para mostrar para vocês ele equipado, ele no level máximo e etc. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês querem ver mais um vídeo? Deixa o like nesse vídeo e comenta aí se vocês querem que eu continue trazendo o Lineage 2 para vocês. E quem sabe, só nessa fase de pré-registro, antes do jogo ser lançado, eu posso trazer ainda essa semana ou no final de semana um vídeo bônus, um vídeo extra para vocês, mostrando eu com todos os equipamentos. Porque eles me deram aí um... Como é pré-registro, você pode colocar uns comandos, eu diria assim, de GM, vamos dizer assim, já que é convidado, para você poder ficar level 180, ficar com todos os itens, todos os bônus para poder ver também o endgame do jogo. Se vocês querem, eu posso mostrar para vocês, tem que deixar aí nos comentários e deixar um like, beleza? Espero que vocês tenham curtido, eu adorei bastante, eu vou continuar jogando. Quem quiser me adicionar, Tixinha 2, como vocês viram aí, vai ser uma anã, maga, muito forte, muito forte mesmo, vocês podem ficar de olho em mim. Façam um pré-registro, o jogo deve lançar já mês que vem, agora em maio, então o link está na descrição. Fechou, galera? Muito, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! Fui!